Olá amigos da Arco e Flecha, hoje nós vamos aqui fazer um vídeo diferente ensinando como limpar, como lavar a sua mochila cargueira. Esse mesmo procedimento serve para mochilas menores, mochilas de uso diário. O que eu vou precisar para fazer essa limpeza é de uma esponja simples, vou usar o lado macio da esponja, vou utilizar uma escova de dente velha para limpar o zíper da mochila e vou utilizar um sabão neutro, nesse caso eu estou utilizando aqui o Sport Clean que a gente vende na loja Arco e Flecha, ele é neutro e biodegradável, produtinho bem bacana. Para começar eu vou verificar se tem alguma coisa no interior da mochila e tirar qualquer peça solta da mochila. Essa daqui é uma mochila Air Contact da Deuter, Air Contact Pro 55 mais 15, um modelo feminino, vem com essa florzinha que eu vou tirar ela, reservar, a capa de chuva também vou tirar, depois eu limpo ela separado, troco os bolsos. Bom, então está aí, verifiquei a mochila toda, só precisei tirar a florzinha de decoração, que vem nas mochilas femininas da linha Doiter, a capa de chuva, não tinha mais nada dentro dela, verifiquei todos os bolsos, belezinha. Bom, em seguida o que eu fiz? Eu, em 8 litros de água, aproximadamente, eu coloquei duas tampinhas do Sport Clean, porque é a forma de diluir o Sport Clean. Apenas duas tampinhas em 8 litros de água, deixei a água caindo com força, com a própria pressão da água já formou aquela espuma ali, que é o que eu vou usar para limpar a nossa mochila, tá? Eu vou tentar mergulhar todas as partes da mochila dentro do tanque, para que o produto do Sport Clean consiga entrar em todas as partes da mochila. De cima, de baixo, da parte de cima da mochila. Olha, eu já mergulhei a mochila inteira dentro da água com o Sport Clean, agora com essa esponja, eu vou limpar as partes que mais precisam da mochila, onde ela está suja, nitidamente suja. Tá sendo sujeira mesmo, debaixo da mochila, e sim eu vou fazendo com a mochila inteira. Dos lados da mochila. Dá uma atenção especial no costado da mochila e nas alças, que são as partes que ficam em contato com o corpo, geralmente enche de sal, que a gente soa muito, o suor é cheio de sal, então a gente tem que tirar esse sal, no reforço, na ligueira, no costado e nas alças. Lembrando que eu já mergulhei toda essa parte também do produto Sport Clean, ele vai matar todas as bactérias que estão na parte de dentro, imprimiradas nessa tela do costado. Estou apenas tirando a sujeira que fica por fora. Tá aí, já esfreguei todas as partes que precisava da mochila, tirei todas as sujeiras que tinham dela, o Sport Clean já pulou na mochila por dentro. Agora eu vou utilizar a escova de lente velha para limpar o zíper da mochila, qualquer resíduo de terra, de lama, que tenha no zíper da mochila. Isso em todos os zíperes, em todos os bolos. E esse tipo de lavagem, ele é muito útil também para a gente fazer a inspeção na nossa mochila, aproveitando para ver se tem algum problema na costura, se tem algum zíper com defeito, se houver, a gente pode mandar para conselho. Tá lá, eu acabei de escovar todos os zíperes da mochila, já acabou, já limpei todas as partes que precisavam, já mergulhei inteira no Sport Clean. Lembrando, não precisa ser o Sport Clean, o Sport Clean é um produto que eu usei porque a gente tem disponível aqui na aula de ArtFlash, mas pode ser qualquer sabão neutro. Porém, quem quiser o Sport Clean tem a venda no site ArtFlash, artflash.com.br. Agora o que eu vou fazer é tirar o excesso do Sport Clean da mochila, apenas dando uma enxaguada. Bom, a mochila já está completamente limpa, agora o que eu vou fazer é deixar ela secando no local protegido da sombra, quando ela estiver sequinha, na mochila está limpa, eu demorei menos de 15 minutos para fazer essa limpeza na mochila, vale muito a pena porque minha mochila vai durar muito mais, vai ficar muito mais higiênico e transportar meus equipamentos aqui dentro. Vamos levar ela para secar. Aí, pessoal, optei por deixar a mochila aqui no varal mesmo, precisa adaptar ela aqui segurando pela barrigueira no varal, ela já está aqui pingando, vai cair um pouco de água, porque ela enxagou bem. Não tem problema, vamos passar um paninho para secar. Vou deixar ela terminando de secar. Bom, vou aproveitar que a mochila agora está secando aqui em cima da nossa cabeça, no varal. Deixei aqui uns paninhos embaixo para absorver toda a água que está escorrendo dela. Vou limpar a capa de chuva dela, que estava dentro dela. Vou limpar ela agora. Essa capa de chuva é um nylon bem mais fácil de limpar. Vou apenas usar um pouco de água e a esponjinha que eu estava usando. Estou usando só a parte macia da esponja para não inserir o material. Aí, acabei de limpar a minha capa de chuva, vou deixar ela secando junto com a mochila. E a única coisa que faltou, para quem conhece a linha de mochilas femininas da Doiter, é essa florzinha que vem de pendurada nela, que as mulheres adoram. Então, eu vou lavar também. Não custa nada, né? Com delicadeza, porque é uma flor. Tá aí, tá limpo. Deixo secando também aqui, junto com a mochila. Trabalho realizado, vamos esperar ela secar. Tá aí, dia seguinte. Estou chegando aqui na loja Arco Flecha com a mochila. Eu lavei ela ontem de manhã lá no meu apartamento. E ontem mesmo, quando eu cheguei em casa à noite, ela já estava seca. Impressionante como ela secou rápido, como é todo esse sistema, todo o costado dela, mesmo sendo super acolchoado, secou super rápido. A mochila ficou toda cheirosa, ou melhor, sem cheiro nenhum. Ficou realmente limpa. Agora eu vou encher ela, para vocês verem como ela ficou. Em seguida, eu conto uma surpresa de como vocês terem essa mochila em casa sem pagar nada. Tá aí, a mochila cheia, pronta, limpinha. Então, a surpresa é que essa mochila aqui, ela já está há pouco mais de dois anos na loja Arco Flecha, como o Test Drive da Deuter, tanto a versão feminina quanto a masculina, 60 mais 15. Essa feminina é a versão 55 mais 15. Mente que quiser fazer uma viagem de final de semana, experimentar o costado Air Contact da Deuter, também o sistema VariFlex, que é bem bacana, ele permite com que você se movimente, a barrigueira fica presa na sua cintura e a mochila se movimenta sem problema. Então, quem quiser experimentar qualquer uma dessas duas mochilas, é só vir na loja Arco Flecha, vai fazer um cadastro rápido e pegá-las emprestadas aí, não precisa pagar nada. A gente na Rádio conhece uma mochila alemã da marca Deuter. Bom, o certo é que quem pegar interessada a mochila masculina, ela não está lavada que nem a feminina, está toda cheirosinha, né, mano? Só tem um detalhe, parece que está nova, que saiu do pacote agora, velho. Dá uma olhada. Já a masculina, tem poeira, tem sujeira, não sei se dá para notar no vídeo, mas está precisando de um banho, vou levar ela para dar um banho também. E para quem achou muito trabalhoso esse processo de lavagem da mochila, apesar de não ter sido, foram apenas 15 minutos lavando a mochila em casa, esperei um dia ela secar, trouxe de volta para a loja, está pronta, limpinha. Mas para quem acha que dá trabalho, quem tem pouco espaço em casa, apartamento pequeno aí que talvez não queira molhar a lavanderia, a gente tem a opção de lavagem a seco, que é esse Sport Clean, produtinho de menos de 20 reais, muito fácil de aplicar, ele é um spray. Essa mochila, por exemplo, eu não lavei, mas eu posso jogar o Sport Clean para higienizar ela. Então basta jogar assim com o spray, eu vou matar todas as bactérias, as alças da mochila, da bainheira. Para deixar a mochila cheirosa de novo, higiênica, pronta para uso. Quando eu tiver mais tempo, aí sim eu lavo ela para tirar a sujeira externa, mesmo tirar o grosso. Mas o Sport Clean spray, além de servir para vestuário, calçado, capacete, jogar em botas de escalada, botas de montanhismo, ele também pode ser utilizado no seu material, como uma mochila, como uma cadeirinha de escalada, em qualquer equipamento que você queira jogar para matar a bactéria, tirar o cheiro do suor, deixar o produtinho lindo. Segue a dica. A nossa loja fica na rua Tito 542, aqui em São Paulo, bairro da Romana. Nosso site é www.arquiflecha.com.br Um abraço a todos. Tito 542, aqui em São Paulo, bairro da Romana.